Olá gestores municipais, é com grande satisfação que lançamos na próxima segunda-feira de 11h09 o programa Fale com o Técnico, o canal de relacionamento de vocês gestores com o nosso corpo técnico de 12 departamentos. Com o comitante com o Fale com o Técnico, reativamos também dentro do nosso portal outro canal de participação de vocês, que é o Fórum Técnico, onde vocês poderão esclarecer dúvidas, dar sugestões, onde os técnicos poderão em seus programas estar esclarecendo e acompanhando as demandas municipalistas. Importante a participação de vocês em todos esses canais. Estamos à disposição.